Começaram hoje as inscrições do programa Universidade para Todos. O ProUni oferece bolsas de estudo em instituições de educação superior. Para este semestre, são mais de 90 mil vagas. As inscrições devem ser feitas pela internet, pelo site do ProUni, até o dia 25 de junho. Não é preciso pagar nenhuma taxa. Basta o aluno informar o número de inscrição e senha do Enem 2012. Tem que ficar atento quanto às datas. Quanto mais rápido se inscrever, melhor. Não é difícil. Entra no computador, tem o número de inscrição do Enem e tem a senha. Você entra lá no seu login, você procura por instituição, ou você procura por município, ou pelo curso. E aí tenta na faculdade, ela disponibiliza o número de vagas e você vai lá naquela vaga e se inscreve. E a faculdade entra em contato com você para dizer se você conseguiu a bolsa ou não. Os alunos podem selecionar até dois cursos diferentes para concorrer à bolsa e a escolha pode ser alterada durante o processo seletivo. A Lélia já conseguiu uma bolsa de 50% para estudar gestão de recursos humanos numa universidade particular de Brasília. Agora, ela faz novamente a inscrição no ProUni para tentar uma bolsa integral. Eu imaginava, eu nunca conseguia entrar na faculdade e o Enem me abriu essas portas de que eu fazendo uma prova, tirando uma nota bacana, eu consigo entrar na faculdade. Então, abriu essa possibilidade para mim, eu resolvi tentar estudar e aí eu consegui. O marido da Lélia, Francisco, está no quinto semestre de jornalismo e também é bolsista do ProUni. Foi ele quem incentivou a esposa a se inscrever no programa. Eu já tinha feito o ProUni algumas vezes, tentado a vaga, não tinha conseguido. Incentivei ela, que já tinha terminado o ensino médio há algum tempo, e incentivei ela a fazer a inscrição. Ela fez e passou. Inclusive, tirou uma nota maior que a minha no Enem e conseguiu a bolsa. Para concorrer às bolsas do ProUni, o aluno precisa ter feito o Enem, o Exame Nacional do Ensino Médio, em 2012. Ter alcançado um mínimo de 450 pontos e não ter zerado a prova de redação. Mais de um milhão de estudantes já foram beneficiados com bolsas do ProUni. Se somar as duas mensalidades, dá a renda que a gente tem, mais ou menos a renda que a gente tem mensal. Seria impossível fazer a faculdade se não fosse o ProUni. Para o segundo semestre de 2013, vão ser oferecidas mais de 90 mil bolsas. A maior parte, cerca de 55 mil, são integrais. Já mais de 34 mil são bolsas parciais, com desconto de 50% na mensalidade.